Fala cabeça, não sei como a gente fica fazendo brincadeirinha, fica me perturbando o tempo todo Como é uma brincadeira até bem pesada Olha aqui, são agora sete e meia da noite Eu tô aqui na praia de Bondi, dá uma olhada na praia E agora olha a melhor parte cabeça, olha o mar Sete e meia da noite, a galera pegando aqui altas ondas cabeça Quando vem a série aqui, é cada onda, bem que você me falou, o mar aqui é muito perfeito A onda super extensa, não, é só ficar pensando, porra Bernardo aqui, olha lá, olha a ondazinha vindo Olha a extensão da onda cabeça, olha a extensão, olha Olha pra isso Olha, acompanha ela quebrou, acompanha ela quebrou, acompanha ela quebrou, acompanha Acompanha, tá acompanhando Sete e meia da noite É meu irmão, é isso mesmo, se eu comer lagosta aqui, eu vou começar a surfar agora Só pra te perturbar, eu vou fazer um vídeo surfando agora, comprar um long aqui Ficar ó, só na manha Alô cabeça Beijo Cunha